Bom dia, a gente tá aqui no CP, sim, por que a gente tá no CP? Porque reabriu, é, reabriu tipo 20 de zero, de novo. Teve um problema com a Disney, e aí eles conseguiram refazer de um jeito diferente, fazendo um launch, que vai tá na descrição, é o Clube Bang Brasil, que é o que tá mais atualizado, até que o Rewit, que é o americano, o Brasil tá bem mais atualizado em conteúdo, e eu tô gravando porque, sinceramente, eu gosto desse jogo, eu não aproveitei quando eu era criança, eu quero aproveitar quando eu era adolescente barra tudo, tá bom? Então, me julguem mesmo. Eu vou fazer... esse vídeo tem várias partezinhas de vários eventos, provavelmente algumas partes vai tá com um amigo meu, ele tá tendo evento de chapéu, e eu só vim aqui pegar o chapéu, gravar o vídeo e explicar por que eu tô fazendo isso. Ih, eu peguei o chapéu. Caralho, que bonitinho, some, não pensava que não ia sumir. E o objetivo vai ser o mesmo que de antigamente, completar todos os selos, e tem uma coisa secreta aqui, só avisando. Eu vim aqui mais pra avisar, opa, não foi, que eu vou fazer isso, e é isso, tipo, no primeiro de abril eu já tenho um novo evento, que vai ser o evento, não vai ser o evento, vai ser, vai dar pra achar o look e ganhar a conquista dele, então eu vou entrar aqui pra pegar a conquista, e é isso aí, tem um peixe na minha cabeça. Então é só isso, tipo, em grande resumo, é só vim pegar o negócio de evento, mas dia, primeiro de abril eu vou gravar de novo, provavelmente com um amigo meu, algumas partes vão ver com esse meu amigo, a gente vai jogar junto, porque a gente é idiota e gosta desse jogo ainda. Então, até a próxima parte do vídeo, que vai acontecer logo em seguida, mas pra mim pode demorar dias, então, é isso. Ah, é só isso, basicamente esse evento de chapéu, é só você pegar o chapéu grátis. E como eu não recuso o item de graça, eu vou pegar. Tem esses chapéus aqui, deixa eu mostrar, a propósito. Tem um chapéu de viking com donut, que é bonitinho, tem o desentupidor, tem o soninho, soninho é bom, soninho, caralho, gigantesco o soninho. E tem um chapéu de pizza. E é isso, vídeo bem, quer dizer, vídeo bem curtinho não, né, é comecinho bem curtinho, mas é só pra mostrar. E essa é a primeira parte do evento, e a segunda parte talvez seja um pouco maior, e vocês vão ver, vai ser um vídeo bem grandinho, com vários eventos que estão tendo no CP. E se vocês querem entrar, pra jogar junto, entra, e vai estar na descrição, o Clube Vem de Brasil, dá uma moral pra eles lá, e baixe lá, tipo, pra jogar o jogo, se você ainda quiser jogar. Então é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau não, ainda tem mais vídeo, caralho. Onde é pra mudar mesmo? Eu tô brincando com o servidor enquanto isso, porque eu tô triste que eu não posso entrar. Onde é pra mudar? Ah, tem o chapéu, tu pegou o chapéu grátis? Peguei. O dia de... É na cabana. É, mas como vira? Ah, tá... Achei. Tô indo na cabana, Maris, dizendo só Puffo, vai lá. Ah, tá, peraí, tem um item aqui de Puffo, eu vou comprar. Tá, atendinho, atendinho. 19 minutos, Tica, e a galera tá eufórica aqui. E eu sentado na porta desse clube sozinho. É incrível, que tipo, tá uma aglomeração... Eita, paneria, eita, aglomeração. Aglomeration, aglomeration. Oh, velho, eu virei o Robson, meu Puffo rosa. Paneria, ah não, velho. Passou a coronga, assulta, velho. Vou dizer, né, velho, os caras não respeitam, lotaram o servidor de tanta aglomeração. Manda lá, manda lá o Abreu. A gente já mandou. Prazer na aglomeração, com a sua coronga. Manda, manda, bocinha. O pé que a gente tá real mandando, fiz direto. Assim que é bom, velho. Eu só não tô compactuando porque eu estou num lugar isolado, sozinho, sem fazer contato visual. Sem amigos, sem sica. Meu único amigo que não consegue entrar. Ele demorou muito. É, eu pensei, não, vai dar tempo. Mal sabia ele. Mal sabia ele. Sinto muito, Abreu, por não ser seu amigo do Clube Tênis Brasil. Eu acho que a F tinha que jogar. Eu acho que a F tinha que jogar. Eu acho que eu tenho que continuar fazendo o exercício que eu tô fazendo aqui, enquanto falo com vocês. Alex, quando você vai no guia aparecer, abre o mapa. É, é verdade. Falta seis minutos, Abreu, a gente não vai conseguir. Cabra, ele não vai ficar lá, tipo, só. Ele não vai aparecer e falar oi e vai embora. Ele vai ficar um tempinho, socializar. Ou já o guia vai aparecer e falar oi e vai embora. É basicamente isso, na verdade. Não, 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 eu tenho experiência com o Pinguim Famor, pelo menos a Candice era gente fina. Ela ficava uma hora. Ela marcava e ficava uma hora no Bapu. O único que eu tinha visto no original, na época do Candice era o primeiro, era tipo um e ele ficou cinco minutos. Ele falou, opa, tchau. Não, a Candice, nossa, a Candice vinha, estava show, fazia o escarcel. É porque ela era DJ, né? Lutava tudo que ela podia. E a Tia Arcte também ficava mó tranquila. Você conseguiu entrar no centro? Ah, eu tô do teu lado, irmão. É que você não tá precisando pra mim. Eu sou invisível. Mas não, não consegui entrar no centro. Calma aí, eu vou fazer o que eu fiz a última vez pra vocês aparecerem. Eu vou descer pela caixa de som e vou subir pela caixa de som. Eu só subi e desci as escalas porque eu estou aparecendo. Ali é você. Opa! Tá foda. Vamos atrás da liberdade. Vai, você primeiro. Não. Ah, é porque quando a gente faz esse... A gente buga na hora de sair, a gente fica invisível. Que dá erro. Ah, Abreu, eu tô triste. Eu só queria ganhar a conquista, velho. Só queria ganhar um plano de fundo. É verdade, você tem um ponto. O Abreu entrou duas horas mais cedo do evento, três horas mais cedo do evento, pra não conseguir participar do evento. É por isso que eu falo, que ele é esse melhor pinguim famoso. Gente fina, fica tempo suficiente pra dar tempo de expulsar que não quer mais sair. Eu gosto dos que o bicho, o cara fica andando, velho. E aí é bom, velho. A Candace, geralmente ela fica no... Ela fica, mas ela literalmente fome. Ela fala, tipo, é isso. E eu vou lá fazer qualquer outra coisa. A vez que vocês me encontrarem, show. Mas eu aleatoriamente achei ela... Não, eu aleatoriamente, tipo, eu peguei o bagulho e falei, tá bom, hora de voltar a buscar... Hora de voltar a buscar... Meu desafio ninja da negra. Tava a Candace lá e eu. Show. Show de boa. Ela joga junto, gente. Tomara que o pessoal libere as paradas. O cara vai ficar liberando vaga, velho. Você percebe que você vai ter todo clube pêmico em Brasil tentando entrar, né? Não, mas esses aí o pessoal podia ser, tipo, ah, você fez o que você tem que fazer, você sai. Seja bondoso, tirou o print, tirou o print, então vaza, porra. Se eu tenho que tirar o print. Não, o print é só pra de... Pra tu guardar mesmo, tá vendo? Que você participou daquilo. Plano de fundo exclusivo com a... Com a... Com a parágrafo dele. De vez em quando eles dão alguns itens que eles geralmente usam. Da chapéu. No caso do Rook é sempre. No caso do Rook é sempre porque ele basicamente vive com um chapéu e é isso. Ele usa um óculos também. O Rook também aparece no evento das caixas missionais, na verdade. Que é o primeiro de abril. É o primeiro de abril? Isso foi. É. É a questão de mencionar lá no primeiro de abril. Tipo... Não, foi ele. Ele marcou de protestar, Július. Se ele não aparecer, vai ser a maior pegadinha do primeiro de abril dele. Imagina. Seria bom, véi. Não, foi chorar, véi. Ele ficava lá só expulsando todo mundo que entrava. Foda-se. Parou todo o ST revidão. Parou a vida do clube pra quê? Ih, vai começar. Vai começar o mini daqui a pouco. Fala um minuto. Deixa eu já... Um minuto! Deixa eu preparar aqui o Rook. O que ele quer que vocês pensem. O pior que vem do Rook é que eu não acredito que ele esteja tá voando no fim e ele não apareça. Nossa, que filha da puta ele seria. Você não duvida ou você não acredita? Não duvida. Eu não duvido. Eu acredito que ele vai fazer isso, que ele pode fazer. Porque eu estou lembrando... Eu lembro do meu amigo. Imagina a primeira vez que aconteceu o evento e não aconteceu o evento. Começou o meu amigo. Sim, calma. Acabou no desenho. Primeiro alguém foi quicado pra ele entrar. Vamos combinar. Alguém também perdeu a oportunidade. Não, mas ele é bot. Ele não ocupa espaço. Eu fui quicado antes. Não, mas é... Eu fui possivelmente quicado pro mod entrar. Talvez esteja bem plausível. Imagina o cara é o último da lista pra... Aí o mod chega assim. Hum, abriu. É o primeiro da lista, tá ligado? Vamos expulsar isso. Não, o pior é que eu não acredito que isso não seja possível. Porque a galera estava falando que o povo do Discord estava putaço. E eu falei, é isso. O mod vai quicar a galera. Se depender pra ele entrar. É, porque o mod tem que estar ali, né? É importante. Ele precisa estar lá. Ele precisa estar lá. Pra quê? Porque ele quer o stamp dele. Ele que dá o barra summon no cara. Foi? O sonho real? Entrei? Será? Eita, carregando aqui. Eu entrei, seus coisinhas. Eu sou muito brabo. Cadê ele, cara? Caralho, traindo. Traindo, abriu. Cadê ele? O problema é... Onde está ele? Imagina, ele foi embora já. Por isso que ele não está aí. Por isso que eu consegui entrar. Porque ele foi embora. Ele foi embora. Caralho, é que tem muita coisa acontecendo na tela. Eu não sei. É que tem muita gente igual a Ruzinha. Que filho da puta. É, ainda tem esse povo. É, falaram que ele não entrou ainda. Falaram que ele não entrou. Vai ficar dançando e caminhando pra mim. Não perdeu o coisa. Lindário dançando e caminhando, velho. Dançando e caminhando, apenas. O pessoal gritando, velho. Sai do meio! Mano, mas é. Nego não entende. Abre um meio pra ficar mais fácil de achar a porra da celebridade. Fazer o que tem que fazer e ir embora. Mas imagina, a celebridade entra pelo canto. E tá todo mundo no canto, imagina. Aí ele fica andando assim por detrás de todo mundo lá. Rápido, fica. Rápido, fica. Libera e fácil. Manda aí, ele tá na prainha. O pessoal tá fazendo isso. Bando de filho da puta, já. Imagina, ele realmente está na praia. É, o pessoal tá falando. Ah, tá na praia. Tá não sei aonde. Eu vou mandar pedir amizade pra um monte de gente aleatória. Foda. Meu Deus, já tô no lugar cheio. Acho que ele vai... Todo mundo achando que ele vai passar aqui no Forte Nevado, montando acantamento já. Não, o pessoal tá aqui. Ah, não, ele tá não sei aonde, não sei aonde. Eu tô mandando pedir amizade pra todo mundo, velho. Eu ganho amigo, que se foda. Farme de amigos. Farme de amigos virtuais. Confio no estômago. É que tem conquista que eu preciso de amigos, velho. Por isso que eu tô fazendo amigos. É simples. Faz um monte de contas do seu primo. Cria 10 e-mails pra criar diversas contas. É só você pegar todos os e-mails do seu primo. Por exemplo... É aquela. Nada, eu não sei. É aquela, Sica. Você acha mesmo que eu não sei que você já tem diversos e-mails e diversas contas fakes de outro jogo que você já fez? Obviamente. Não, tipo, fazer diversos e-mails fake, tá ligado? É muito útil. Você pode usar pra diversas jogos, quando você quiser. Exato. Eu tô ganhando amigos, Abreu. Quer dizer, é... Amigos, é... Quanto você pode colocar um deles? Nada. Eles todos querem completar as conquistas de amigos. E eu quero completar as conquistas de amigos. O que é ele, companheiro? Ó, são quatro horas. Ele já deve ter spawnado. Não, ele spawnou. Eu tô falando que ele spawnou no site. Eu tô vendo as pessoas falando, é muito bom. Não, eu não tô me zoando, ué. Eu larguei de mão. Assim, se eu pegar, eu peguei. Se eu pegar, foda-se. Ah, não. Eu tô determinado. Eu só sei. Não, você... É que você se botou a meta de pegar todos os stamps. Gente, você pro céu. Alguém mandou. Cadê você, meu amor? Ah, tem gente que já deu os itens e tá aqui, velho. Põe o mouse entre eles, bem mais luz. Eu fiquei... Você não tem o que fazer. Velho, já tem gente que já tem os itens e fica aqui de main, tá ligado? É que ela quer ter mais itens. É sempre os mesmos itens. Não dá. Ela quer ter mais itens. Não dá pra pegar duas vezes o meu índice. É que vai ter muito tempo o código, mas eles não... Por que o pessoal tá dando emoji, velho? Homem do suporte, nenhuma informação. Eu odeio a minha sorte. Eu entrei no... Eu que te falado, tinha um pinguimzinho meio destacado andando pra fora. Eu... Que fuder, o que... Tem o pessoal que faz gostei dele, velho. Eu entendi. Estava no estádio? Não. Se bem que tem uma galera vestida, né? Sim, tem o pessoal falando, post, please. Filho da mãe, eu só quero pegar as pessoas que fui bem. Aqui, por exemplo, tem uma... Tem uma legião de Miniru. O que que tá acontecendo? Alguém mandou minha mãe diabética. É? Por que? O que que tá acontecendo? É muito bom que eu tô formando item com o meu puff. O que que acontece? Farmando item? O puffle? O puffle, ele... Ele... Ele cava item no chão. Aí cê consegue um item maneiro. Pra vocês que tão... Ele tá lá no forte nevado. É, ele tá no forte nevado agora, chica. Cê conseguiu? Ver ele? Hum? Não, maluco, acabou de sair do forte nevado com os itens dele e falou que ele tá lá. Tenta entrar, tenta entrar. Eu não vou riscar. Eu vou só esperar ele fazer o dele. Eu vou seguir o caminho natural da coisa. Não sou tão determinado com ele de qualquer jeito. Tô aqui curtindo o zoológico. Isso não é determinado, Abel. Você precisa de mais fé. Você precisa de mais determinação. O cara tá três horas nisso. O Mario do Alcomit, Abreu. É que o cara tá, tipo, três horas esperando pra na hora que chega de novo desistir, velho. Que porra é? Eu fiquei três horas esperando na hora que eu fiquei, cara. Ah, não, calma. Não. Não vou me submeter a essa humilhação. É justamente o que aconteceu que eu larguei de mão. Eu ganhei um gnomo, pinguim. De enfeite de casa. A missão foi um sucesso. Ó, aqui. Eu ganhei o selo de encontrar ele. Se eu deixo encontrar ele. Aí você mandou a mensagem pro cara errado, imagina. Porra, se alguém tiver esse mesmo nome, é outro nível, tá ligado? Pode ser? Imagina ele não ter muito espaço antes do nome. Qual maluco que seguiu, o maluco que tá usando o bagulhinho do Rook? O plano de fundo. Porque eu não ganhei o que ele ganhou pelo dia. Eu vou chorar, velho. É, eu realmente sou amigo dele. Porque é que, o Rook que é seu amigo, eu não posso fazer nada além de saber onde ele tá e te pedir amizade. É, eu realmente sou amigo dele, só que eu não ganhei os itens. Mas isso é uma amizade com gente famosa, assim, que eles ignoram você. Mas eu ganhei os itens. Eu vou reclamar muito no Twitter, que eu nem tenho. Você não tenta reclamar, você usa o Twitter. Obviamente não. É, mas eu não tô sentado no chiclete. Gaspe do FH. Ele não pode nem entrar. A tristeza de um homem. Deixa eu ver aqui agora. Não entrar ele consegue, né? Ah não, todos itens não. Ah não, o Rook ainda tá no ancorado, o ancorado dele vai vindo pra cá. Tá tudo certo. Realmente não ganha o plano de fundo, isso tudo você precisa da comunidade. Tô ancorado, F. F, obrigado por avisar pro F. Ok. Tô ancorado. Todo mundo tá ancorado, então. Beleza, valeu, F por ir junto com a gente, participar desse momento. Não, não. Lá a gente já começa a... Lá a gente já começa a... Começar nossos plots de dominação mundial. Quando o RockCop aparecer, a gente faz motinho e toma o navio dele pra gente. E vai. Tá disposto, Filipe? Ah, agora foi. Tem que esperar ele ficar offline aí, tu ganha o item. Que? É que cê tem que tá, tipo, cê não precisa tá... Cê tem que ir... Ele tem que tá offline pra cê conseguir. Pelo que eu entendi. Não sei, pra mim é pra ser só agora que eu posso pegar o item. Eu peguei o item. E aí você conseguiu o item? Conseguiu o item. Pronto, minha. Meu objetivo tava concluído, é que se foda a vida agora.